Música A Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores de Pinholzinho foi instituída em 2021 e tem por objetivo viabilizar inúmeros projetos para a comunidade pinholense. Dentre eles, a Sala Lilás, um espaço para acolhimento da vítima de violência doméstica e os seus familiares na Delegacia de Polícia. E é sobre isso que nós conversamos hoje no Giro de Notícias. A Procuradoria da Mulher aqui no nosso município, ela foi instituída no ano de 2021, Jair. Após ela ser instituída aqui na Câmara de Vereadores do nosso município, nós vereadoras, nós somos quatro vereadoras, eu, a Cirlei, a Franciele e a Fabiana, então começamos a realizar várias ações. Começamos a participar de seminários, de congressos, de reuniões, até para nos interar do que compete a Procuradoria da Mulher. Então, para que a comunidade saiba, a Procuradoria da Mulher, ela é mais uma ferramenta, ela é mais um órgão que junto ao CRAS, que junto à OAB Mulher, que junto à Secretaria da Família, ao Executivo, à Câmara de Vereadores, à Rede Catarina, que também é muito importante, ela vem para fortalecer a implementação de políticas públicas para contemplar as mulheres que são vítimas da violência. Convidamos, então, para o uso da tribuna aqui, da Câmara de Vereadores, o delegado do nosso município, e assim que o delegado fez a sua fala, ele trouxe um número que nos deixou, assim, bastante surpresos, surpresas, de que 80% dos atendimentos que ele havia feito na cidade de Pinhalzinho eram em relação à violência contra a mulher. E como a gente sempre vai lendo e discutindo essa pauta, naquele momento nos veio, então, a questão de por que não em Pinhalzinho termos instalado a sala ali lá. Já havíamos feito alguns debates e leituras sobre esse tema. Então, a partir daquele momento, foi empenho da bancada feminina desta casa, da Procuradoria da Mulher, em descobrir o que era a sala lilás, qual era a utilidade da sala lilás e como conseguiríamos trazer para o nosso município. Não paramos mais, foram um ano e meio, então, buscando a forma de implementação. E agora, com essa notícia maravilhosa, então, que logo estaremos aí tendo essa sala lilás no município de Pinhalzinho. Preciso destacar que a sala lilás é um espaço onde as mulheres vítimas de violência, elas vão ser acolhidas de uma forma diferenciada, um atendimento mais humanizado. A gente sempre fala que elas vão à delegacia, muitas vezes, já com o rosto machucado, o seu emocional abalado e precisam estar ao lado do agressor aguardando o atendimento. Com a sala lilás, não. Essa mulher vai ter um espaço adequado, com uma equipe preparada para fazer esse atendimento. E muitas vezes, né, Jair, essa mulher também vem com seus filhos para esse ambiente. Então, diante disso, a importância de termos em Pinhalzinho a sala lilás. Então, num primeiro momento, não tínhamos esse espaço na estrutura atual da delegacia. E aí, a gente destinou um recurso através da sobra do duodécimo da Câmara de Vereadores e em nome de todos os vereadores, sejam eles as mulheres e os homens, né, os 11 vereadores, um valor de 60 mil reais para a construção desse espaço. Mas nós conseguimos, através da sensibilidade do nosso delegado Lucas Almeida, e até a gente já deixa aqui o agradecimento a ele, uma reformulação dos espaços. Então, onde sobrou hoje uma sala para a gente estar utilizando para a implantação da sala lilás. E agora, com esse recurso de 60 mil reais que a gente tem disponível, estaremos, então, ampliando essa sala, tornando ela um pouco maior e preparando ela desde a pintura, dos móveis, dos equipamentos, sejam eles os computadores, deixando ela redondinha para poder receber essas mulheres que sofrem a violência. E já tem uma previsão para essa sala começar a ser utilizada pela população? Jair, então, esse é um passo agora um pouco mais grande. Primeiro, conseguimos, né, o local, a sala. Agora, a gente precisa, então, fazer um trabalho conjunto com o executivo municipal, ver a disponibilidade de uma arquiteta, estar indo até o local, indo à delegacia, para ver as mudanças que a gente precisa executar. Aí, após isso, sim, então, a gente vai fazer as mudanças necessárias e colocar em prática aí o atendimento na sala lilás. A gente conseguiu a sala, agora estaremos buscando também a questão do efetivo, porque o atendimento passa não só pelo espaço, que é infraestrutura, mas também pelo efetivo. E a gente sabe que o efetivo é uma demanda do Estado, né? Então, com certeza, estaremos atrás de mais efetivo para o município de Pinhãozinho, porque aí nós precisamos de escrivão e outros profissionais. Hoje, se você tem uma denúncia, se você sabe de alguém, de uma vizinha, de uma amiga, não fiquem caladas. Vocês podem nos procurar. Nós, como Procuradoria da Mulher, podemos encaminhar e estar ajudando essa mulher vítima de violência a ter uma vida melhor. Nós, da Procuradoria da Mulher, estamos abertos a qualquer denúncia. Não seria só a denúncia de vítima de violência. A gente está aberta a qualquer sugestão. Estamos aqui para acolhê-las.